Esse pode ser bom, né? Ah, eu gosto. Olá! Opa! E aí, voltamos. Voltaram? Depois daquele bate-papo, a gente resolveu virar vegetariano. Olha, que maravilha. E já decidiram? Vão querer, não? Então, a gente tá em dúvida aqui. O que seria quinoa? Quinoa é a base da alimentação dos índios peruanos. Ah! Era. Porque acabou que ficou na moda aqui, aí ficou caro pra eles lá, os índios peruanos. Acaba que hoje em dia os próprios índios que plantam não podem mais comprar a quinoa que eles mesmo plantam. Então acabam passando fome e muitos morrem. É uma cagada, mas é uma delícia. Ah, e essa soja, como é? Essa soja, ela é transgênica. Sim, mas como que é preparada? Ah, desmatando. E o sabor? O sabor lembra a queimada. Evoca vagamente as árvores milenares que ali viviam onde hoje só tem soja. O cheiro talvez lembre a vocês os animais que viviam felizes em seu habitat natural e foram incinerados pra que se possa plantar ali só soja, soja, soja. No retrogosto, talvez você sinta um pouquinho de agrotóxico. Eu acho que eu vou na berinjela. Berinjela. Maravilha, é orgânica. Mas barata também. É mais barata. É 3 reais, né? Não, é 74 que tá aqui. Ah, não. 3 reais é quanto a gente paga pro agricultor. O Austin tem que sustentar 4 filhos com essa berinjela. Pegar 5 condições que eu moro em Piabetá. Cagada. Isso é uma delícia. Vamos voltar pra questão do risoto. Aqui é... Risoto. Maravilha. Risoto é ótimo. É qual? É o que custa o valor das minhas compras do mês? Acho que sim. É, esse eu nunca provei, não. Eu acabei optando mais pelas compras do mês mesmo. O que você já provou desse cardápio? Aí eu gosto muito do arroz com feijão. Mas não tem. Tem, claro que tem. A gente come todo dia. Não tem, não. Aqui, ó. Não, é que o arroz com feijão eu mando buscar no boteco do lado. É, 9,90. Dá pra 2. Tá. Tchau.